Consoante a versão, o Renault Talisman está equipado com luzes direcionais. Quando os pisca-piscas são utilizados durante a noite, a luz de nevoeiro do lado correspondente acende-se para ampliar o ângulo de visão do condutor. A luz de nevoeiro também se acende quando o volante de direção é manobrado a uma velocidade inferior a 40 kmh. A luz de nevoeiro também se acende quando o volante de direção é manobrado a uma velocidade inferior a 40 kmh.